Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal YouTube. Espero que gostem e não se esqueçam de partilhar e pôr um like e algum comentário. Estão à vontade. Estamos só aqui a terminar de secar e depois vamos iniciar o stripping. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.